E hoje eu vim ensinar a fazer o que, gente? Sim, a máscara da Vivi Vanderlei no clipe Playground. Então, bora lá! Adivinha o que eu vou ensinar vocês hoje a fazer? Sim, gente, a máscara da Vivi Vanderlei no clipe Playground. Play, play, Playground, Playground. Então, bora lá! Eu vou mostrar primeiro o que a gente vai precisar. Primeiro de tudo, figurinhas. Comprei várias figurinhas, ó. Algumas que eu encontrei, que vai dar pra fazer. Cor azul ou verde, assim que eu... Uma máscara pele off, um potinho vazio e uma sombra cintilante. No caso, eu peguei essa daqui, que é dourada, e vamos ver se vai dar certo. Primeiro passo, vou colocar aqui dentro da minha, do meu potinho, a máscara peel off. Peel off, gente, pra quem não sabe, é aquela mascarazinha que cria uma película na pele, como se tivesse passado o colo. Coloco aqui dentro, ó. Coloquei. E vamos colocar a cor, que a gente vai precisar, e depois a cintilance. Vou tirar um pouquinho de cintilante aqui, pra colocar na máscara. Gente, coloquei aqui dentro, ó. Tomara que dê certo. É pra dar, né? A cor verde. Verde ou... Que cor que vocês acham que é essa cor aqui? Eu acho que é verde ou azul. Não sei. E agora, mistura tudo, até ficar da cor que a gente precisa passar no rosto. Já misturei aqui pra ver, gente. Vamos ver se vai dar certo. Ficou brilhosa? Ficou um pouco, né? Mas eu queria mais glitter. E agora eu vou começar a colar os adesivos. Eu achei esses ursinhos aqui, que é de um brinco. E eu vou utilizar pra fazer a máscara, porque também tem ursinho. Então agora é só soltar a criatividade e começar a colar. Eu coloquei todas as figurinhas, gente. E agora é só soltar a criatividade e fazer o challenge do Playground. Gostaram, gente? Olha, colei várias figurinhas diversificadas e ficou assim. Tô apaixonada. Agora é só gravar o restante do clipe. Um beijo!